Música Bem vindos a mais um Chapéu do Presto Hoje eu vou falar sobre a segunda parte dos quadrinhos daquela seleção de quadrinhos nacionais que eu comecei no vídeo anterior Bem, como eu tinha dito no outro vídeo A gente, a ideia de levantar e mostrar esses títulos que eu adquiri nesses últimos seis meses é que vocês possam ir atrás desses quadrinhos um pouco diferentes do tradicional de super-heróis ou Turma da Mônica e Disney Não estou falando para não ir atrás dos quadrinhos mais tradicionais porque eles são legais também Eu leio eles Eu não parei Não deixei de ler No entanto, vale a pena descobrir essas outras obras que podem estar numa editora pequena como a Veneta, a Zarabatana ou foi lançado de forma independente seja por um selo ou seja por iniciativa própria Entra no Catarse, entra no Quicante sempre tem um quadrinho sendo lançado nessas plataformas e muitas delas são responsáveis por descobrir artistas que vão acabar despontando para o mercado para o mercado mainstream como Gustavo Duarte, por exemplo que ele começou fazendo a gente tem aqueles quadrinhos mudos tipo Kó e Birdz, monstros já por uma editora maior aí ele é chamado para fazer o Chico Bento Kó na Maurício de Souza e aí ano passado nesses últimos anos ele chegou a fazer uma história do Guardiões da Galáxia e fez uma minissérie do Bizarro na DC Outros artistas como o Vitor Cafage que começou com o Pani Parker um quadrinho zoando o personagem que ele gosta pra caramba que é o Peter Parker e depois ele fez tiras de um cãozinho tiras meio biográficas sobre um cãozinho que é o Valente e mais recentemente ano passado na verdade ano retrasado as histórias do Valente foram publicadas pela editora Panini e vários e vários exemplos eu estou pegando dois exemplos até mais próximos de quem coleciona quadrinhos quadrinhos super heróis acompanha a editora da Panini então é só uma fica a dica vá atrás desses artistas tem muito artista bom que precisa ser descoberto pelos leitores bem vamos para os os livros começando com Gargântua é uma série do Daniel Rossini lançada pelo selo Quad do Quad Comics basicamente ela é uma série de sobrevivência com zumbis, monstros marinhos, motins essa capa meio mobindique que não tem a ver com mobindique é que me lembrou simplesmente por ter uma baleia bem bem ignorante da minha parte tem tudo isso e ambientado no século 23 onde pessoas usam aplicativos dentro da própria cabeça é uma história em preto e branco mas é uma aventura sobrevivência no mar bem legal ela vai ter se eu não publiquei recentemente ela vai ter uma uma review melhor mais aprofundada no quadrinhos em questão a gente tem três volumes enormes que é essa série Quad ela está sendo lançada uma por ano a primeira se eu não me engano em 2013 2014 2015 a espera do volume de 2016 todas as três elas foram lançadas pela através do financiamento coletivo com o no catarse e as as três elas têm histórias do Diego Sanches Aluísio Santos Eduardo Scal e Eduardo Ferigato basicamente é uma antologia de ficção científica com histórias desses quatro autores histórias bem diversas uma meio Mad Max uma com robôs que descobrem tentam descobrir sua própria alma um grupo de motoqueiros um astronauta um gato mas acho que uma das coisas mais legais dessa série é que no primeiro momento elas parecem parecem ser uma simples antologia mas com o desenrolar das edições a gente vê cada vez mais ligação entre as entre as histórias entre as quatro entre as histórias dos quatro autores ainda tem algumas histórias publicadas no site do Quad que não foram publicadas nenhuma vez em nenhum dos encadernados e elas vão dando um recheio cada vez maior para esse cenário pós-apocalíptico que que é bem bacana só para ter uma ideia de comum do cenário dos personagens os traços são bem diversos mas elas todos os traços eles têm íntima ligação com a história que está sendo contada poxa é um é um trabalho que eu me surpreendi no primeiro volume e ele me conquistou para eu continuar a ler todos foi por causa desses três Quads que eu comprei o Gargantua por exemplo ele é de outro de outro artista não é nenhum dos quatro como eu disse né Daniel Rossini mas é pelo selo Quad que já para mim foi um selo de qualidade e aí eu comprei e gostei também e até tenho minhas teorias que pode se passar pode se passar no mesmo mundo talvez num lugar mais distante onde tem a mar porque não é um mundo bem bem grande essa aqui é outra Perigo no Circo Sombrio de Aluira Mâncio da editora Zarabatana ela foi lançada com o apoio do PROAC do governo de São Paulo e a história é uma história de origem ela vai sair em duas edições esse ano deve sair o segundo volume essa eu sei que eu já publiquei a análise no Tapeaco Mecânica do Quad também mas é uma história bem legal como eu disse ela vai sair em dois volumes esse primeiro volume é praticamente a história de origem de um jovem que é bem inocente ela se passa no final dos anos 50 e só que ele tem um segredo um segredo do passado dele que nem ele conhece ele desenvolve ou pelo menos em alguns momentos da história ele parece ter super força ele tem uma certa super inteligência e bem é uma são descobertas que vão ocorrendo aos poucos é uma história legal simples até com desenhos muito muito interessantes que lembram ora lembram pinups ora lembram desenhos animados por causa da principalmente por causa das expressões bem essa foi lançada pela editora zarabatana em seguida assim meio que em formato de fanzine mas um fanzine bem bem recheado bem bem grosso Doniada HDR um desenhista conhecido já trabalhou para DC e outras editoras maiores ele fez esse contos gráficos é uma compilação dos primeiros trabalhos do Daniel HDR ele publicou não é por um selo na verdade é pelo estúdio de estúdio de desenho que ele trabalha o Dinamo Studio e putz o que eu posso falar é que são histórias pequenas que ele que ele desenhou no início dos anos 90 entre 90 e 94 e termina com uma dos 2015 que foi o ano que ele imprimiu publicou essa história a gente vai é divertido acompanhar o desenvolvimento do traço do Daniel HDR com histórias bem densas que tocam principalmente na morte no tema da morte são uma história é uma compilação bem legal que dá pra entender um pouco esse início de esse início do trabalho do do autor aqui a gente tem o diabo e eu do Alcimar Frazão da editora Mino é uma outra história muda mas dessa vez ela não é uma história muda bonitinha na verdade é uma história é um drama que vai contar a história do Robert Johansson é um músico do início do século XX ele vai morrer em 1938 uma das principais um dos principais músicos de blues dos Estados Unidos vai contar fatos não diria fatos mas pelo menos eventos desse cenário meio místico da vida desse músico que morou no começou a carreira e morou no interior do do Mississippi uma história bem bacana bem é um drama drama com elementos de terror psicológico e agora eu vou falar de alguns quadrinhos que eu ainda não li está na minha pilha de leitura está como prioridade para leitura mas embora eu não tenha lido eu precisava falar deles nessa sequência de vídeos começar com Lise Bordello e as piratas do espaço da Germana Viana editado pela editora Jambon são dois volumes até agora ela vai apresentar vai contar as aventuras da tripulação das piratas espaciais que é capitaneada pela Lise Bordello basicamente são histórias de aventura comédia com muito escracho e muita referência só pelos desenhos a gente já vê um traço mais cartunesco mais de humor mas não é porque é de humor que é um humor levinho mas é uma história bem legal vale a pena vale a pena ir atrás assim que eu ler vai ter a review no 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 Tapioca Mecânica em seguida Spam da editora Zabatana é uma antologia que chama atenção por duas coisas uma é que foram convidadas cinco quadrinistas para quadrinistas mulheres foram feitas são histórias só feitas escritas e desenhadas por mulheres para essa antologia e a outra é que o tema é spam como o nome diz quer dizer eles pegaram a inspirado nos diversos spams que a gente recebe nas nossas caixas de e-mails do tipo aumente seu pênis ou sites de relacionamento eles são explorados aqui por diversas autoras como a própria Germana Viana temos a Camila Torrano Katia Ana Cintia Cintia B e a Samanta Flor diversas historinhas pequenininhas e eu li bem por cima engraçadas mas é aconselhável para adultos também da editora Zrabatana não lembro se eu falei da editora Zrabatana essas duas histórias Osman Nemesis e Arpócrates as duas tem o André Freitas a primeira a Nemesis Otávio Cariello e a segunda tem o Paulo Cesar Santos também são histórias de ação e terror ambientadas numa São Paulo que é povoada por vampiros e várias criaturas noturnas são desenhos bem bacanas quase ela eles conseguem com uma coloração até simples imprimir bastante drama e personalidade na história é legal as duas acho que é uma forma mais fácil de encontrar elas são publicações independentes então a forma mais fácil de encontrar é pelo site ou falando com o próprio autor e eu vou colocar na descrição do vídeo uma uma forma de contato o André Freitas e o Paulo Cesar Santos também fizeram essas duas séries essas duas edições Dracônia aqui a gente vai ter histórias de vampiros também de vampiros mas elas são ambientadas nos Estados Unidos essa daqui por exemplo em Las Vegas que tipo esses aqui são os desenhos não dá pra você pegar a ideia da história né precisaria ler mas muitas histórias assim eu li alguns alguns trechos olha o Elvis ela poderia ela sairia perfeitamente de uma sessão de jogo de vampiro a máscara você consegue identificar as várias das famílias e dos clãs de vampiro a máscara nessas nessas edições ela também são as duas são publicações independentes e eu vou colocar na descrição uma forma de entrar em contato com os autores para adquirir e por último para fechar uma revista do Chico da editora Mino azul indiferente do céu mais uma história muda também é uma história muda pesada com um tema bastante denso que vai contar sobre um evento que ocorreu nos anos 80 na Colômbia bem eu não vou me adentrar qual foi o evento que ocorreu nos anos 80 na Colômbia mas basicamente é uma história que vai discutir o valor da vida então com esses desenhos em branco e preto aquarelados é uma em umas páginas é melhor eu não mostrar isso aqui é bem no início só para ter uma ideia da arte bem é uma história que vale a pena procurar vale a pena ir atrás da editora Mino nas livrarias deve deve encontrar em livrarias de qualquer forma eu vou colocar algum link bem além dessas revistas que eu mostrei nesses dois vídeos eu tenho mais outras revistas nacionais mas como elas são mais mais antigas mais antigas de 2014 e 2013 e 2012 eu adquiri anteriormente eu nem nem selecionei para não não ficar muito cheio e às vezes provavelmente algumas revistas eu nem nem se encontra mais tem uma que eu queria ter falado chama Fliperama que eu não encontrei ela na minha na minha estante mas é uma história recente também uma são várias historinhas com o tema de videogame que eu vou colocar no link eu vou colocar a imagem aqui do lado da capa só para vocês verem é uma história bem legal que vale vale a pena também procurar dar uma lida e bem aqui está um panorama são a produção de quadrinho nacional está bem grande principalmente acho que a gente tem que agradecer os festivais os encontros de quadrinhos cada vez mais presentes em diversas partes do Brasil a própria internet que consegue divulgar artistas que de outra forma iam ser de difícil acesso eles iam permanecer regionais então bem é uma produção que está crescendo e uma produção bem bacana para que merece ser lida que precisa ser lida são histórias muito muito boas de diversos gêneros de cotidiano de terror tem histórias de super heróis tem histórias de ficção científica tem também bastante porqueira mas vale a pena vale a pena arriscar eu acho que eu tive um aproveitamento dessas que eu falei para vocês as que eu talvez tenha gostado menos foram as de antologia não por causa das antologias mas porque dentro das antologias uma história ou outra eu não tenha gostado mas são todas elas valem a pena se você se você curtir o gênero que ela que ela está se propondo a apresentar então corra atrás vamos vamos procurar os quadrinhos nacionais e se por acaso você não quer ou é é difícil o local que você mora é difícil ter acesso a essas histórias acho que uma outra alternativa é o social comics é uma plataforma de quadrinhos digitais que tem muita coisa sendo lançada nessa plataforma uma delas é selos tanto quadrinhos nacionais independentes quanto alguns selos próprios da própria próprios da própria selos da própria social comics como o pago comics que quando esse vídeo for ao ar ele já vai ter sido lançado mas é uma proposta de autoras mulheres que são várias autoras que vão trabalhar com o gênero de super herói e já foi divulgado a agenda de lançamento das edições são se eu não me engano três títulos ou mais eu não tenho certeza mas são pelo menos três títulos que cada título vão ter cinco edições a ser lançadas entre esse ano e o meio do ano que vem que vão formar uma primeira uma primeira história para se desenvolver nos próximos com sucesso para continuar sendo desenvolvido no ano que vem e assim por diante bem acho que é isso valeu espero que tenham gostado da seleção espero se vocês já leram algum desses quadrinhos coloque aqui comente aqui se vocês não leram nenhum ou leram outros que eu não falei comente e vamos conversar vamos trocar ideia curtam o canal acesse o tapioca mecânica leiam as as matérias que são publicadas lá todos os todos os dias e a gente se vê aqui no próximo vídeo espero que tenham gostado e bons quadrinhos e e e Obrigado.